Em Porto, um grande abraço, boa tarde a todos. Esse é o sintoma do péssimo momento, né? Um time que está carregando um peso enorme pela má administração, má gestão de futebol, né? A montagem do elenco e isso tudo tem um peso enorme, porque a cobrança é elegante e às vezes o elenco não consegue assimilar exatamente as cobranças, as exigências, né? Três derrotas seguidas, seis jogos sem vencer. Vai pesando cada vez mais, a cada partida a situação vai piorando. O time não consegue desenvolver. A situação na classificação também já começa a ser preocupante. O time está muito pressionado, escolhas do treinador que não correspondem. O Fábio Matias já esgotou o repertório dele, né? Com tantas trocas na equipe, buscando a melhor solução, a melhor alternativa para empregar um sistema de jogo. Esquema tático sem sucesso também, já alterou. Passou a jogar com três zagueiros. Eu tenho dito, não há problema você jogar com três zagueiros, desde que os zagueiros sejam bons, desde que os zagueiros saibam sair para o jogo. Mas o Curitiba tem essa dificuldade, tanto na marcação como na saída de jogo. O que o Curitiba mais faz com seus zagueiros é um passe longo, dar o chutão para frente para se livrar da bola, para tirar o adversário de perto. E isso é o recurso que os zagueiros do Curitiba têm. Então não adianta você colocar três zagueiros. Três zagueiros precisam saber jogar. Precisa botar no chão, levantar a cabeça, contar com o líbero que oriente a equipe, que oriente os lados de campo. Três zagueiros precisam ter bons laterais, o Curitiba não tem. O Nathanael sofre na direita, sozinho. Ontem até entrou o Jones, até que ele foi bem. Talvez, quem sabe, mereça uma oportunidade para continuar no time. Vai seguir buscando peças dentro do time. Ele próprio falou ontem na entrevista coletiva que vai buscar soluções internas. Eu não sei se ainda tem alguém que não jogou. E eu não sei se nesse elenco, que praticamente todos já participaram, se tem alguém mais equilibrado emocionalmente do que os outros. Eu não sei, porque o que eu vejo, e fica muito claro, são jogadores, os mais jovens, por exemplo, como o Runier, como o goleiro Murisco, e o próprio Nathanael. Esses caras jogam mais do que as contratações feitas pelo time do Curitiba. Então, não sei onde é que ele vai buscar essa solução que ele colocou ontem na entrevista coletiva. A verdade, Porto, é que o jogo de ontem, o Curitiba, e não dá para dizer, o Matias, ele começa a entrevista coletiva dizendo, os dois gols no começo aniquilaram o time. Não dá para dizer isso, porque se não saísse no começo, iria sair depois. Porque a diferença era muito grande. O Santos tinha amplo domínio, muito mais qualidade em termos de organização tática, individualmente falando, coletivamente é um time que tem, mostrou que tem mais conjunto. e o Curitiba completamente desorientado. O Curitiba já entrou abalado. Não foram os dois gols do Santos que saíram em oito minutos que abalou o Curitiba. Ele já entrou com esse peso. Como vai entrar na próxima partida? E aí, independe do adversário, se o adversário é mais qualificado ou não é. Porque foi assim contra o Mirasol já. Ele já vinha de uma derrota, jogou contra o Mirasol em casa. Não foi o time que tomou iniciativa, não foi o time que agrediu o adversário, mesmo estando em casa com o apoio da torcida. E perdeu o jogo do Mirasol. Aí ia jogar contra o Santos. O que era esperado? Uma derrota. Só não esperava que fosse da maneira como foi. De 4 a 0. E olha, vou dizer mais uma coisa. O Santos ainda amenizou, porque o Santos em determinados momentos tirou o pé. Depois que o Santos fez 2 a 0, levou o jogo até o final, controlando a partida da maneira como quis. Administrando o resultado, sem sofrimento. Está certo? Ainda que o Curitiba tenha criado duas boas oportunidades, uma num contra-ataque, o Robson sai de frente para o goleiro e não consegue marcar o gol. Teve uma cabeçada também do Rony no primeiro tempo. Mas o maior volume de jogo foi do Santos. As principais oportunidades foram todas elas do Santos. E no segundo tempo, da mesma maneira. Voltou sabendo que iria definir o jogo quando quisesse. Que iria fazer mais gols quando quisesse. E fez. Fez mais 2. Foi 4. Então, realmente, ontem, o Curitiba tem que usar esse jogo de ontem. A gente costuma falar no futebol, tem que apagar, porque isso foi atípico. Mas não foi. Não foi. E não dá para apagar. Por quê? Porque é desse jogo que você tem que tirar lições. É desse jogo que você tem que trabalhar, conversar. Se é conversa, se é equilíbrio emocional, se é buscar resgatar confiança, vai ter que ser na base da conversa. E no dia do jogo. Porque no treinamento, eu não sei qual o recurso a mais que o Fábio Matias vai encontrar para implantar um sistema de jogo que seja diferente do que ele fez até agora e que possa fazer com o time, com que o time dê uma resposta melhor, uma resposta positiva. Isso não está acontecendo. Uma pena. A exibição, o desempenho do Curitiba ontem, esteve muito aquém. E olha, o Santos, ele foi melhor. Mas não foi porque ele foi melhor no jogo que ele goleou. Porque o Curitiba colaborou muito com a sua ruindade, com as suas deficiências técnicas, com a falta de uma condição de jogo. O Curitiba não tem um trabalho coletivo. O Curitiba não tem uma jogada que a gente possa dizer pelo menos isso vai aproveitar. Porque nem os cruzamentos, que o Curitiba faz muito para a área, tendo como recurso, pela falta de capacidade, pela falta de competência, nem isso o Curitiba acertou ontem. Acertou um cruzamento, foi essa cabeçada que o Rony deu. O resto, nada mais. E olha que a defesa do Santos era fragilizada. Falei desde o começo, se o Curitiba trabalhar essa bola, ele entra na defesa do Santos a hora que quiser. Jair, o veterano, o Jair não, o Gil, o veterano, e o Jair, que é jovem, quase dois metros de altura, mas era uma molezinha entrar na defesa do Santos. E o Curitiba não conseguiu fazer isso. Às vezes que conseguiu, não teve a capacidade, talvez, por falta de cabeça, pela pressão, desperdiçou. O Robson mesmo ficou duas vezes na frente do goleiro e perdeu o gol. Então, o Curitiba precisa, sim, usar esse jogo de ontem, lá na Vila Belmiro, para tentar, ao menos, corrigir as principais falhas, os defeitos. Eu não vou nem tratar do jogo aéreo do adversário, porque isso está acontecendo desde o início do ano. E ninguém tomou a providência. Não há técnico que resolva. E olha, Curitiba já passou por alguns técnicos do início do ano para cá. E ninguém corrigiu isso. É cruzar a bola na área do Curitiba, gol do adversário. Parece incrível. E os caras continuam os mesmos. Está lá o Bruno Melo jogando o tempo inteiro. Está lá o Maurício Antônio jogando o tempo inteiro. Aí, ontem, teve que tirar o Benevenuto para mudar o esquema. Não teria nem tirado o Benevenuto, teria tirado um dos dois, ou o Bruno Melo, ou o Maurício Antônio. Porque o problema não foi ontem. Já se arrasta desde o início da temporada. E quem está jogando mais? São os dois. Eu teria tirado um dos dois. Deixaria o Benevenuto no jogo. Dos três, acho ainda que o Benevenuto é o cara que melhor sabe sair jogando. Porque os outros só sabem se livrar da bola. Curitiba precisa resolver essa questão defensiva. No dia desse, a gente estava falando sobre isso aqui. Eu disse, eu não confio na defesa do Curitiba. Aí, o Nicolas trouxe alguns dados, alguns números que realmente chegaram até me convencer. Falei, eu acho que eu estou equivocado. Eu acho que essa defesa é boa pelos números. Mas isso é uma fria. Números não mostram o que ocorre. Eles podem tirar trezentas bolas, mas uma que vai cruzada para a área, ela entra. E o Curitiba perde o jogo por essa bola. Então, tem problemas. Então, o Curitiba precisa resolver, sim, essa situação, seus pontos que estão sendo considerados cruciais para esse momento delicado. Arrumar o sistema defensivo, resolver quem vai ser o meio de campo. Porque isso é uma coisa que o Curitiba não resolve. Uma área vindo em Paulista, outra área é o Morelli, sai o Morelli, entra o Vini, vai o Cebar, sai o Cebar, entra Bianchi, e aí vai. E não se dá jeito. E o ataque precisa ter um centroavante, né? Se quer jogar com três zagueiros, com alas apoiando o ataque e cruzando bola para a área como o Curitiba faz, é preciso ter um centroavante. O Curitiba não tem. Brandão não dá. O outro já foi embora, o Damião. E o Ebert, coitadinho, entrou ontem, a bola não chegou uma vez no pé dele. Teve que se matar, sair da área para poder jogar. E fora da área, ele é mais um problema técnico também, é mais uma deficiência técnica. O Curitiba tem sérios problemas nos três compartimentos e é preciso dar jeito nisso. Com o quê? Com reforços. Não adianta o Fábio Matias falar na coletiva. Vou buscar dentro do próprio grupo, do próprio elenco, as soluções para os problemas do Curitiba. Não vai achar. Não vai achar. O Curitiba precisa de reforços. Reforços, não é? São contratações. Eu não estou tratando de trazer jogadores para somar elenco. Estou tratando de reforços. É o que o Curitiba precisa para a sequência se não quiser ficar lutando contra o rebaixamento. A Assembleia Legislativa do Paraná criou...